Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tô começando mais um vídeo pro canal, gente, espero que vocês gostem E gente, o vídeo de hoje é um vídeo, aquele vlog, sabe, bem diferenciado, gente Porque vai ser o meu dia de lavar roupa, arrumar toda a casa, gente, fazer almoço Nós, mulher, a vida nossa é bem corrida, né, porque tanta coisa pra gente fazer tudo de uma vez, né Mas é isso, gente, vou começar aqui, já fiz uma das coisas, aí falta fazer só Vou mostrar pra vocês, tá bom, pra vocês ficarem tudo por dentro aí Porque se eu for falar aqui, eu vou acabar me atrapalhando toda e é isso Então, vamos deixar de rolar só e bora lá pro vídeo Olha, meus amores, já lavei aqui, ó, muitas roupas, tá vendo? Muitas roupas mesmo, aqui E, gente, ignora que ele só fala atrás, porque ali tava muito sujo Aí eu fui lavar mais o Bruno, mas colocou ali pra secar Aí tá assim, gente, ó, eu improvisei o varal lá, tá vendo? Coloquei bem ali, ó, amarrado E aqui, gente, ó, ali em cima também, tá vendo? Aí ficou assim, meio baixo, mas tá tudo certo A maioria das roupas já tá quase seco Aí eu já tô esperando essa secar, gente, pra mim colocar aquela que tá ali naquele balde, ó Tá vendo? Aí já lavei aqui também a máquina Que tá aqui secando pra mim guardar, gente, ó Tudo limpinho Aí eu fiz o almoço O almoço não, só fiz o arrozinho É, vou fazer só uma carne, tá bom? E uma salada, porque, gente, só tá eu em casa Então eu tô organizando as coisas aqui rapidão Vou fazer o almoço aqui só pra mim não ficar sem almoçar, né? Mas é isso, vai ser um almoço bem rápido E vou limpar a casa, gente, porque ali tá, ó E ali tá uma bagunça Já organizei também o quarto, gente Por enquanto, gente, a gente tá dormindo Aqui, ó, nesse colchão que tava aqui nessa casa Já quando a gente vê que Essa casa já tem alguns móveis Que foi a mãe do Bruno que comprou Igual a mesa, geladeira, aquela pia, o fogão já tava aqui Aí tá aqui Ali naquela mesinha eu coloquei todos os produtos de higiene Que é perfume Aquelas coisas que eu esqueci o nome, gente Isso daqui, ó Rexona Agora eu lembrei, ó Rexona, essas coisas, tá bom? Aí tem um álcool aqui também, ó Que nunca foi utilizado Aí tem aqui as coisas tudo certinho Aí tem uma baguncinha aqui, ó Mas só é aquelas três roupas que tá ali Aquela bermuda do Bruno Uma blusa minha E outra blusa ali Que eu vou arrumar Deixa tudo organizadinho Aí eu coloquei outras cobertas aqui também, ó E é isso, gente Então quando tiver tudo arrumadinho Eu vou mostrar pra vocês E, gente, a gente vai colocar o sofá aqui, ó Nesse canto Vamos colocar a cortina nessa parede aqui Branca, tá vendo? Vai ficar top Que eu já comprei até as coisas das cortinas Que tá aqui, ó Tá aqui, gente, ó As coisinhas da cortina E o... E esse varal aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas daqui o varal, ó Que vai ficar assim E eu vou mostrar uma coisa também Que eu comprei pra colocar aqui na casa nova, né? Quando a minha cama chegar, gente Que eu acho que tá semana que vem Não sei Assim que a gente pagar A lavadora de roupa A gente vai tirar uma cama Aí tá aqui Eu vou mostrar pra vocês, gente A cortina É linda Depois que eu montar ela Eu vou mostrar mais pra vocês, tá bom? Ih, gente Comprei essa Coxa de cama Deixa eu vir aqui pra vocês Pra vocês verem, ó O modelo dela é assim Como tá nessa cama aqui Tá vendo? Aí ela é bem chique, gente Aí eu tô esperando a minha cama chegar Pra eu organizar tudo certinho E ficar do jeito que eu gosto Mas é isso Vou cuidar aqui Já já eu mostro mais pra vocês, tá bom? Então vamos lá Tchau 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 Obrigado. 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 E, gente, vocês vão estranhar, né, porque a sala tá assim, ó, sem ter nada, mas depois a gente vai colocar o sofá e a cortina aqui, vai ficar top. Aí aqui o quarto, gente, ó, botei o colchão aqui no chão só por enquanto. Aí eu arrumei aqui, ó, o carregador, meu relógio, essas coisas. Aí tá aqui, ó, aqui também tá arrumada a mala e as coisas ali, o lençol, que eu comprei a cortina pra mim colocar quando o Bruno chegar. Aí o quarto tá assim, ó, tudo limpinho. Aí eu abri ali a janela, gente, pra correr um vento. Aí tá assim, ó, tudo limpinho. Aqui também, ó, organizei aqui, gente. Aí eu deixei essas coisas aqui que é pra botar a cortina aqui mesmo em cima da mesa. Tem a caixinha ali. Aí tem essas coisas aqui que eu vou boar, gente, ó. E essa bolacha que eu abri, só que eu não comi toda, aí depois eu vou estar comendo. E uns pãos que eu comprei tá aqui. Aí tá aqui, gente, ó. Fogão. Tudo bem limpinho, gente, ó. Aí eu tampei ali as comidas, tá vendo? Aqui também, tá tudo bem organizado. Aí eu coloquei ali as coisas de óleo, açúcar, café, essas coisas ali por enquanto. Aí tá assim. E, meus amores, aqui tá a bagunça, né? As coisas de casa ali, ó. Pra pôr no banheiro, na pia. Ela é coisa do meu cunhado. Aqui é um armário do meu cunhado, uma cama, essas coisas aí. Tá assim. Esse quarto aqui ninguém utiliza ele, gente. Que é o quarto bem... E também tem ali o quarto meio que não tem nada dentro. Eu acho que só tem só o resto das cadeiras, da mesa que tá lá dentro. Mas tá limpinho, tudo organizado. Aí aqui, ó. Saindo desse quarto aqui, que é o guarda-bomça, tem tipo um corredorzinho assim, gente, ó. Aí tem o banheiro. Tá assim, meus amores, ó. O banheiro. Tudo bem organizadinho, ó. Tá vendo? Tem as coisas aqui, que depois eu vou tirar daqui, que é o que eu tava limpando, o banheiro e o desinfetante. E o pente ali, depois eu vou tirar. Aí tá assim. Bem limpinho, gente, ó. Bem limpinho. Vindo pra aqui, eu abri aqui a porta, por causa do vento, que tava muito vento, né. Eu fechei. Aí tá aqui, ó. Lavei aqui, gente. Porém, não tirou todo o grude, porque eu acho que tá um pouco encardido, aí eu vou ter que comprar o produto. Aí lavei aqui também, ó. Mas a cerâmica tá do mesmo jeito daqui. Aí tá aqui, gente, ó. Aí eu só vou esperar aquelas roupas ali secar, ó. Pra mim colocar aquela ali do bote. Aí ficou assim. Também já lavei aqui os pratos, ó. Aí eu botei tudo aqui, pra ir secando, pra me arrumar lá dentro de casa. Aí ficou assim. E, meus amores, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like aí. Se você também não for inscrito ainda, já se inscreve pra fazer parte aqui dessa família maravilhosa, né. Porque é que eu posto vlog, rotina, trollagem, essas coisas. Como vocês sabem aí, né. Vocês que já me acompanham. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, novamente, vou falar aqui de deixar o seu like. Porque o seu like vai estar me ajudando bastante. E foi isso. Foi uma faxina. Lavei a roupa. Fiz o almoço bem simples. Mas ficou tudo bem limpinho e organizado. Espero que vocês tenham gostado mesmo. E é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Agora eu vou tomar um banho que eu tô precisando.